Eu sou a Lorena. E você, Tim? Ah, eu sou a Emanuele, a namorada do Edson. Um prazer, Lorena. Namorada. Você não me falou sobre ela, Edson? É porque eu não tive oportunidade, né? É uma grande amiga da faculdade. É, da faculdade. A gente se formou juntos. Interessante. Que bom que essa amizade durou. Pois é, né? É uma grande coincidência. Porque eu estava indo levar seu bolo. Já aproveitei e conheci ela. Ficou ótimo. Amei. Ah, o meu docinho de leite, ele trabalha no ramo de imóveis, né? Você sabe como é que é? Ele ama isso. Ai, que bofura, gente. Docinho de leite. Ai, vou falar agora. Docinho de coco agora pra você, Boni. Parece isso aqui. Uf. Hum. Eu também quero fazer a minha declaração. Posso? Então, esse bolo maravilhoso que eu tinha comprado, para o meu marido. Né, Edson? Vai dar de ex-esposa agora, né? O que é isso aí? Amor, a gente precisa começar. Mas, amor, a gente tinha planos, a gente tinha viagens. Você é casado? É, sim. Com ela. E agora eu descubro que eu sou a outra. Sabe o que você merece, Edson? Pra você aprender nunca mais a enganar nenhuma mulher. Passar bem no seu aniversário.